Uma boa mania de dança do ator, então libera a DJ Vamos lá Desenvolver em ti A adrenalina tá no corpo, deixe o corpo solto e pode liberar Então se joga aí, pode explodir, que o DJ já está na festa Deixa o corpo solto pra sacudir, não piora pra acabar Então se joga aí, pode explodir, que o DJ já está na festa Deixa o corpo solto pra sacudir, não piora pra acabar Então se joga aí, pode explodir, que o DJ já está na festa A adrenalina tá no corpo, deixe o corpo solto e pode liberar Então se joga aí, pode explodir, que o DJ já está na festa Deixa o corpo solto pra sacudir, não piora pra acabar Então se joga aí, pode explodir, que o DJ já está na festa Deixa o corpo solto pra sacudir, não piora pra acabar Então libera a DJ Então se joga aí, pode explodir, que o DJ já está na festa Deixa o corpo solto pra cá 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 E a voz, a voz, a voz, a voz, a voz. A voz, a voz, a voz. A voz, a voz, a voz.